Diáspora, nós temos vindo acompanhar um certo alienamento da nossa diáspora com relação ao país, em parte por causa do passado. Ouvimos durante as eleições alguns angolanos na diáspora a denigrirem, de certa forma, a imagem do país, a desacreditarem algumas instituições do nosso país, inclusive em órgãos de comunicação estrangeiros. O que o senhor presidente acha que está na base desse comportamento? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Bem Aja. Eu sou Álvaro Mendes e estou aqui para juntamente analisarmos aquela que foi uma pergunta muito falada aqui na diáspora angolana, pela Europa, pelas Américas, pela Ásia, porque, portanto, a jornalista Ariana Verás Vitória teve acesso à presidência da República lhe foi concedida uma entrevista e nela, entre várias perguntas que ela fez, uma das perguntas, tendenciosamente, melhor dizer assim, porque foi uma pergunta de tendência, foram até duas perguntas colocadas ao chefe de Estado, ao presidente da República, João Lourenço. E nós vamos poder, então, hoje aqui analisar a pergunta da senhora, vamos analisar psicologicamente, politicamente, o que é que ela, de facto, queria dizer e o que ela disse, o que ela perguntou se vai de encontro àquela que é a realidade do pensamento, do comportamento dos angolanos da diáspora. E também vamos ter a ocasião de apreciar as respostas ou as respostas do presidente da República em função às perguntas que lhe foram dirigidas. Esteja, então, aqui conosco. Já a seguir, vamos ter a pergunta da senhora, vamos analisar a pergunta e depois vamos, então, observar a resposta de Sua Excelência, o presidente da República. E queria lhe pedir já agora, se é pela primeira vez que estás aqui no nosso canal, inscreva-te para que possas sempre receber as nossas publicações. E se tu és uma pessoa já habitual, não deixa de colocar o teu like e de participar nos comentários. Isto cria engajamento e é muito bom para o nosso canal. Nosso canal, desta forma, vai poder crescer e isto nos motiva também para continuarmos a fazer este trabalho minucioso em analisar questões ligadas ao nosso país, ligadas ao nosso continente e trazermos para a nossa discussão juntamente com todos vocês. Então, vamos às perguntas da Ariana Veraz Vitória. Não podemos deixar de mencionar a nossa diáspora. Nós temos vindo a acompanhar um certo alienamento da nossa diáspora com relação ao país, em parte por causa do passado. Temos vindo também, ou vimos durante as eleições, alguns angolanos na diáspora a praticamente denegrirem, de certa forma, a imagem do país, a desacreditarem algumas instituições do nosso país, inclusive em órgãos de comunicação estrangeiro. O que é que o senhor presidente acha que está na base desse comportamento? E como é que o governo pode mudar este quadro, inverter, de maneiras a trazer um pouco mais a nossa diáspora para o país? Pois então, caro amigo, depois de nós vermos esta primeira parte, vimos que na sua pergunta ela foi muito tendenciosa. Ele procurou colocar em maus lençóis a diáspora angolana perante ao chefe de Estado angolano. Porquê? Ela diz que a diáspora está alienada, a diáspora denigre a imagem do país e a diáspora também procura desacreditar as instituições do país. O que é que, no fundo, a Ariana quis dizer com isso? Será que a comunidade angolana no exterior ou a comunidade angolana na diáspora é uma comunidade alienada? É uma comunidade que a sua missão é denegrir a imagem do país? Quem denigra a imagem do país é porque não ama o país. E nós acreditamos que todo angolano que está no exterior ama Angola. Nós acreditamos que todo angolano que está no exterior não necessariamente está alienado. Talvez poderemos encontrar um ou outro que esteja alienado. Mas não são todos os angolanos da diáspora que estejam alienados. E aqui iniciamos a colocar algumas reticências, alguns pontos de interrogação à nossa compatriota Ariana Veraz. Então, vamos ver, analisar a pergunta da Ariana. Ariana diz, o que é que o senhor presidente da República acha o que está na base deste comportamento e como inverter este quadro, trazer a nossa diáspora ao país? Portanto, caro amigo, acabamos de ver a pergunta da Ariana. E, parafraseando o que ela pergunta ao presidente da República, ela primeiro argumentou, apresentou as razões, o porquê desta pergunta, ou melhor, apresenta um quadro de comportamento que ela acha, o comportamento dos angolanos da diáspora, e pergunta, a sua excelência, o que é que o presidente da República acha e como se pode, portanto, inverter esta situação. O que é que ela diz da diáspora angolana? A diáspora angolana é alienada. A diáspora angolana é, ela procura denegrir a imagem do país. A diáspora angolana procura desacreditar as instituições do país. Prontos, nós vamos ver, então, o que é que o presidente da República responde à nossa amiga. Mas antes de irmos ver a resposta do presidente da República, João Lourenço, queremos dirigir estas pequenas considerações Ariane e a sua equipe, portanto, que colabora com ela, porque ela não produziu esta entrevista sozinha. Portanto, os analistas que produziram estas perguntas com Ariane, de facto, são eles que estão fora da realidade daquela que é a vida dos angolanos, a vida angolana. Eu não sei há quanto tempo Ariane vive nos Estados Unidos e os que colaboram com ela vivem nos Estados Unidos. Portanto, ela pergunta, o que é que o senhor presidente acha o que está na base deste comportamento e como inverter este quadro? Trazer a nossa diáspora no país. Quando ela diz trazer a diáspora no país, ela está a falar com aqueles angolanos que talvez estão fora de Angola há 50 anos, que desde 1975, portanto, desconectaram-se com Angola e não têm, digamos assim, aquela conexão com o país. Aqueles angolanos que, desde que os seus países abandonaram Angola, desde os anos 1975, a data da independência, porque houve muito angolano que abandonou o país e tiveram seus filhos, nasceram cá no exterior os seus filhos. E estes filhos, de facto, nada conhecem de Angola, mas muitos destes filhos estão reconhecidos, digamos assim, nos serviços de identificação nacional, têm cédulas, têm bilhetes de identidade, têm passaportes, ok? E são angolanos. E nós não temos nada contra isso. São angolanos e merecem ser angolanos. Agora, quando ela vai generalizar a todos os angolanos, aí está, de facto, muito enganada. Porque há angolanos que têm estado a abandonar o país. O porquê? Será que ela se perguntou porquê que estes angolanos têm estado a abandonar o país? Intelectuais, cidadão comum que não é intelectual. Mas, em todo caso, o facto de ser um ser humano, ele tem direito de viver em paz, viver em tranquilidade, viver em harmonia, viver em qualidade, ter uma qualidade de vida como a Ariana tem nos Estados Unidos. Portanto, a mesma qualidade que a Ariana e os seus colaboradores têm nos Estados Unidos, esta qualidade deveria também haver para o angolano em Angola. Bom, vamos, então, observar as perguntas, a resposta de sua Excelência, Presidente da República. Observem só. No primeiro ponto, o Presidente da República, ele assume o seu dever de Presidente da República. Quando eu digo ele assume o seu dever de Presidente da República, o que é que o Presidente da República fez? O Presidente da República, simplesmente, ele defende a boa imagem do país. Isto é um dever do chefe de Estado. Esta é uma prorrogativa que a Constituição lhe obriga a fazer. Um chefe de Estado deve sempre defender a boa imagem do país, deve representar, não é? Ele é já a imagem do país. Toda vez que o Presidente da República está no exterior, ele é a imagem do país. Toda vez que o Presidente da República fala, ele é, não é? A reputação do país. Não tem nada a ver se é João Lourenço, se era José Eduardo dos Santos, se era Agostinho Neto, ou aquele que será o futuro chefe de Estado. Um chefe de Estado é o seu dever, defender a boa imagem do país. Um Presidente da República não pode denigrir a imagem do seu próprio país, porque seria enquadrado, então, digamos assim, na traição, não é? A pátria. A traição, a integridade e a coesão da nação. Então, aqui, João Lourenço foi muito, digamos assim, muito bom. Aqui podemos dar uma nota positiva nesta primeira fase da sua resposta. Bom, este tipo de atitudes negativas tiveram lugar não apenas com alguns cidadãos que estão na diáspora, como também que estão aqui, em território nacional. Portanto, não é uma questão de estar ou não estar na diáspora. Nós temos de condenar este tipo de atitudes, independentemente do angolano, que é todo igual, estando dentro, estando fora, praticar este tipo de ações que, em nada, dignificam o nosso país. Na segunda fase da sua resposta, o Presidente da República, ele evitou conotar os angolanos da diáspora com os restantes angolanos do país. Portanto, ele responde de forma conjuntural, ele responde melhor, de forma generalizada. O problema, ele diz que a criticidade de opiniões dos angolanos, que criticam certos pontos, ou certas realidades do país, não aconteceram só na diáspora, mas também dentro do país. Então, é um problema comum dos angolanos. E, sabe, Angola é um país com mais de 30 e tal milhões de habitantes e nem todos têm o mesmo ponto de vista, nem todos têm o mesmo tenor de vida, nem todos usufruem das mesmas, digamos assim, realizações, boas realizações do governo. É normal que haja quem, de facto, faça o seu papel de criticar. E, não só, recordem-se que, recorda-se, Ariana, que o país, não é, tem um governo e tem a oposição ao partido que está no governo. É muito normal. Nas democracias é assim. Tu estás nos Estados Unidos e sabes muito bem o que é que acontece na grande democracia americana, nas grandes democracias na Inglaterra, França, na Alemanha, portanto, na própria Rússia, na própria China. Nós temos visto e não há razões de apelar ao chefe de Estado para, portanto, de forma, digamos, de forma subterránea, implícita, que o chefe de Estado tem que assumir uma posição para, digamos assim, fazer calar, não é, os angolanos que tendem a reclamar melhores condições de vida, melhor organização, melhor desempenho do próprio governo. Isto faz parte do jogo da democracia, não é? E, na terceira parte, o chefe de Estado, o que é que faz? Na terceira parte, João Lourenço também faz um apelo ao patriotismo de todos, não é? Vocês vão ver a resposta de João Lourenço. ele faz apelo ao patriotismo, que é muito normal. Enquanto o chefe de Estado, tu tens que sempre lembrar, tens que regar, é o papel de um pai, é o papel de um chefe de Estado. Um pai tem que apelar sempre aos familiares, a amarem a família, a serem cada vez mais coesos e a defenderem, digamos assim, a boa reputação da família fora, a defender os interesses da família. E é assim um chefe de Estado, um chefe de Estado deve defender de facto, não é? Tem que, digamos assim, regar, tem que cultivar, tem que indotrinar, ou melhor, tem que doutrinar a maior parte da população angolana em ser patriota. E aqui também, João Lourenço saiu-se bem nessa resposta. Portanto, os cidadãos são livres de votar num ou outro partido, isso, a democracia mesmo assim, mas o mínimo que se deve pretender é que sejamos todos patriotas. portanto, defender em primeiro lugar Angola, não é? O que não tem nada a ver com os partidos políticos, se é da situação ou se é da oposição. Portanto, o apelo que nós deixamos a todos que têm estas práticas, quer os que vivem cá dentro, quer os que estão na diáspora, é que em primeiro lugar defendam Angola, que sejam patriotas. E quatro, João Lourenço lembrou sobre a liberdade de escolha nas urnas. Então, é aquilo que eu disse, numa democracia existe a oposição, existe aquele que mereceu as eleições. Bom, quando se vai nas eleições, quando se vai ao concurso eleitoral, o cidadão é quem escolhe quem deve governar. E o cidadão é livre de escolher quem está apto para governar os próximos cinco anos e quem merece estar na oposição. E é muito normal. E aqueles que votaram a minoria, ou melhor, a minoria que votou os partidos que ficam na oposição, em modo nenhum eles a 100% vão apoiar as ações do governo. Isso é psicológico. De facto, se o governo fizer coisas que vão com as expectativas de quem votou à oposição, ele vai conquistar o voto deste senhor nas próximas eleições. Por exemplo, vamos falar do problema do nosso sistema de ensino, do nosso sistema acadêmico. Caso o governo resolva o problema acadêmico de Angola, todos aqueles que andaram a criticar o MPLA que está no governo, muitos vão bater palmas. Por que muitos não votaram o MPLA pura e simplesmente por este problema da educação? E se o MPLA conseguir resolver o problema da educação, nas próximas eleições esses indivíduos vão votar o MPLA. Todos aqueles que não votaram o MPLA por causa do problema da saúde, se o MPLA que está no governo conseguir resolver o problema da saúde, todas as próximas eleições vão votar o MPLA. Não sei se está a entender, Ariana. não vem aqui com uma pergunta muito banal que leva o presidente da república a ter que descer ao nível deste pensamento banalizante que ataca pura e simplesmente a comunidade e observe bem. Tu fizeste uma pergunta generalizando a diáspora. Chamaste a diáspora de alienada, chamaste a diáspora de querer ou ter denigrido a imagem do país, a imagem das instituições do país. De facto, por sermos angolanos, estamos na diáspora ou não na diáspora, estando lá mesmo no país, é nosso dever apontar o dedo onde a instituição está a falhar. Eu não posso estar contente hoje com que no setor da educação nós estamos a ver que o sistema de educação privado em Angola está nas mãos de funcionários do próprio Estado. Os funcionários do Estado são os proprietários destes colégios privados e muitos desses funcionários também trabalham no Ministério da Educação. Isto é um conflito de interesse. Quem está no Ministério da Educação não deveria ter propriedade de ensino privado. Não. É conflito de interesse. Esses indivíduos deviam sim pura e simplesmente trabalhar para o Estado. são funcionários do Estado. Se eles querem fazer empreendimentos que vão investir em setor privado e, de facto, se eles trabalhavam no setor privado e foram apelados a trabalharem para o governo, este indivíduo deve abdicar todas as suas funções, toda a sua ligação com aquela empresa privada que está na instituição do Estado que ele vai trabalhar. Eu penso que este é um debate que nós agora lançamos aqui que, de facto, precisamos que haja uma legislação nesse aspecto do conflito de interesse. E a lei tem que ser muito clara em especificar quando é que o indivíduo deve abandonar quando está a responder ao interesse do Estado, o interesse da nação. Se tu és um médico, tens uma clínica e é chamado a ser diretor nacional de um departamento do Ministério da Saúde, no privado, tu tens que te desligar daquela clínica privada que tu tens. Tu és lá o diretor, tens que vender as ações daquela empresa, tens que passar as tuas ações a um outro indivíduo e tens que deixar de ter funções naquela clínica e trabalha simplesmente para o Estado e se for possível presta serviços de forma voluntária em clínicas privadas com as ONGs angolanas, existem tantas associações angolanas que têm prestado bons serviços, tendem a prestar bons serviços de caridade, serviços sociais à nossa sociedade. Portanto, existem muitas análises por fazer. Aqui, o Presidente da República também fez uma resposta muito equilibrada e vamos ouvir bem a resposta do Presidente da República. Independentemente de terem ou não terem simpatias por isto ou aquele partido. E por isso é que as democracias dão esta oportunidade aos cidadãos, sobretudo aqueles que têm a qualidade de ser cidadãos eleitores, estão em condições de votar, de escolherem os seus governantes. Portanto, votar a favor daquele que acha que deve governar o país e votar contra aquele que acha que não é digno de governar o nosso país. E na quinta fase o Presidente da República também aqui deu de facto uma resposta, uma chapada sem mão à própria Ariana. E eu digo as palavras que ele próprio chefe de Estado utiliza. Ele diz não devemos achicalhar ninguém em público. Ok? o porquê que temos que conotar um grupo de angolanos mesmo se eles estão na diáspora. Eu penso que aqui João Lourenço esteve muito equilibrado, ele deu uma resposta com consciência em função à pergunta que foi colocada. Porque ele não pode enquanto chefe de Estado porque ele representa os angolanos em Angola e representa os angolanos também no exterior. E no exterior os angolanos na diáspora não estão muitos deles nessas eleições votaram para ele. Embora que na maioria das sessões eleitorais eleitorais no exterior na diáspora o MPLA não ganhou. Mas votaram para João Lourenço. Então quando tu falas a diáspora quer dizer tu estás a colocar na mesma panela tanto faz os do MPLA do PRS da FNLA da UNITA do Partido Humanista e não está correto. Então vamos observar a resposta do presidente João Lourenço. Tanto essa liberdade existe. Não precisamos de vir a público achincalhar ninguém. A seguir depois de termos visto espero que observaste bem apreciaste bem a resposta de sua excelência João Lourenço. Ora bem agora vamos ver a segunda fase desta mesma pergunta. Ela faz a segunda pergunta portanto deu a primeira parte e vai com a segunda pergunta. Ela fez duas perguntas com relação à diáspora. Ela começa com o seguinte dizer pesquisas feitas algumas pesquisas feitas ao nível dos Estados Unidos da nossa diáspora. Ora bem ela que se refere a algumas pesquisas feitas à nossa diáspora ao nível dos Estados Unidos. Stop. Das pesquisas algumas pelo menos a nível dos Estados Unidos na nossa diáspora que nós tivemos conhecimento deste tipo de comportamento de alguns angolanos e refiro-me aos que estão na diáspora. Ela vai basear a sua pergunta ao Presidente da República em função da estatística feita nos Estados Unidos. Tudo bem quando se fazem estatísticas as estatísticas servem para isso. Nós pegamos estatísticas como um indicador aleatório. Mas quando tu queres falar da diáspora no geral devia fazer uma pesquisa ao menos em 4, 5, 6, 7 países onde existe comunidade angolana e a coisa aconselhável seria onde existe a comunidade de forma vasta. Agora é preciso também nós irmos analisar esta pesquisa feita quais são os angolanos que foram interpelados? Será que são mesmo os angolanos descontentes com o governar do MPLA? Ou são angolanos que vivem lá dos benesses que o MPLA proporciona? Porque esta é uma realidade de facto que temos na diáspora. O MPLA tem sustentado tantos indivíduos que vivem cá na diáspora porque o MPLA tem seus comitês de partido espalhados pelo exterior e todos esses comitês uma dúzia de indivíduos recebem são subvencionados pelos fundos do MPLA e isto não é segredo para ninguém. Gostaria que viesse alguém para poder tentar me contrariar e eu vou lhe dar algumas fontes e alguns indicadores. Portanto, o que ela diz depois? Existe falta de informação real da situação do país. Eu não estou de acordo com esta fala da Ariana. Não é que os angolanos no exterior não tenham informações da situação real do país. Tem em parte a ver com a falta de informação da situação real do país. Aquilo que eu disse na primeira parte desse nosso vídeo. Existem aqueles angolanos que há bastante tempo saíram de Angola e nunca tiveram mais contato com Angola. agora, todo angolano que começou a abandonar o país desde os anos 85 até hoje, estes angolanos têm comunicação com os familiares que ficaram. por mais que tenham se transferido pai, mãe e filhos, mas têm primos, têm tios, têm avós, têm sobrinhos, têm netos que estão em Angola e têm estado em contato. Ok? Têm estado em contato e ela bem diz e muitos também desconhecem o esforço que o governo tem feito para solucionar os problemas do país. E muitos também desconhecem o esforço ou aquilo que tem sido a atuação do governo na busca de soluções para os vários problemas que o país enfrenta. Aí, Alto Lá, aí eu respeito essa tua parte que perguntas que diz que muitos também desconhecem os esforços que o governo tem feito. De facto, porque o MPLA comunicava mal, o MPLA comunica mal, o governo comunica mal, o governo não sabe comunicar o que o governo faz quando ocupa o telejornal. é fazer uma propaganda barata. Sempre figura do presidente da república, figura do presidente da república, depois aqueles que são figuras do governo que mais têm que aparecer. Quantos ministérios nós temos? Será que todos os ministros têm passado na televisão? Quantas entrevistas foram feitas aos ministros? Quantas entrevistas foram feitas aos técnicos, não é? aos técnicos dos ministérios. Quando falo de técnicos, estou a falar de diretores de departamentos, embora que o diretor de um departamento é uma função, em todo caso, executiva, uma função, digamos assim, política. Porque o político não é só o ministro. Todo diretor de cada departamento, dos departamentos dos ministérios, fazem parte do conselho do ministério. E como os diretores dos departamentos daquele ministério fazem parte do conselho do ministério. Aquele conselho do ministério é um órgão político. Então, tem que buscar os técnicos dos ministérios, ir entrevistar os diretores dos hospitais, por exemplo, e ir entrevistar os diretores dos institutos de investigação agrária, tem que falar com os diretores das empresas de mineração, tem que falar com os comandantes das bases militares que existem em Angola, a base aérea, a base marítima, a infantaria. É preciso trazer essas pessoas em público para falarem porquê. Eles têm que prestar informações ao cidadão. Aqueles senhores não estão ali só para prestar informações ao chefe hierárquico. Eles estão ali a serviço da nação. Ok? Agora, eles têm que ter uma deontologia, têm que ter um mecanismo de saber comunicar ao país, de saber comunicar ao público, melhor dizer, saber comunicar ao público. Portanto, se há muitos angolanos que não são todos no geral, os muitos também não querem dizer a maior parte dos angolanos da diáspora. Ok? Não estão informados, então, é uma exigência de fato de que o governo tem que informar melhor. Ok? Mas agora, quando diz que há falta de informação real da situação do país, não. O angolano, mesmo na diáspora, está informado daquilo que se passa no país. Nós vamos fazer passar aqui algumas imagens que a televisão pública não tem coragem de fazer passar. é televisão pública e estas imagens têm a ver com a vida pública, mas a televisão tende, pura e simplesmente, a filtrar as imagens para passar. Então, qual é o papel de quem não trabalha para o governo? É a tal dita oposição ou a opinião pública? Atenção, a opinião pública não é oposição. A opinião pública, ela é imparcial. Dentro da opinião pública, tu vas encontrar quem é a favor do governo e quem é desfavor do governo. E não só na opinião pública, isto é bom nós esclarecermos aqui, porque muitos fazem confusão, na opinião pública, o próprio indivíduo que votou, o MPLA que está no governo, também tem o direito de manifestar o contentamento ou o descontentamento num determinado assunto. E como tem estado a acontecer, pessoas que votaram pro MPLA e vêm em público, nas redes sociais, porque até PN não lhes vai permitir, não vai fazer passar essa comunicação, e reclamam, reclamam, lamentam-se. Nós temos visto imagens a passar da polícia que entra em autocarro público, pega no volante mentre o motorista está procurar parquear o carro, ele que fica ali atrapalhar o motorista, discutir com o motorista que está atento ao tráfico. Menos mal que nas redes sociais a polícia nacional já, portanto, carimbou como comportamento inapropriado, um comportamento indecoroso, um comportamento impróprio. E nós aqui queremos saudar este comportamento da polícia, que nas redes sociais não deve estar ali só para pesquisar quem está a falar mal do governo, quem está a criticar o João Lourenço e depois fazerem uma busca através dos serviços secretos e fazerem desaparecer pessoas, levarem pessoas para a cadeia. Não. A polícia tem o direito de estar presente nas redes sociais para dialogar com a opinião pública. Dialogar. Porque a polícia nacional, afinal de contas, ela trabalha para o cidadão nacional. A polícia nacional não está ali para trabalhar para o presidente da república. Quer dizer, atenção, sim, trabalha para o presidente da república, porque o presidente da república é o chefe máximo, não é? Ele, portanto, dirige todas as instituições ao nível top e depois tem os escalões baixos. Mas agora, o serviço final, o serviço final, quem é que deve usufruir? Não o presidente da república. O presidente da república, ele quer ver os resultados para que o cidadão viva bem. Essa é a função do chefe de estado. O chefe de estado está ali para garantir a boa vida do angolano. Então, cada departamento é pressionado pelo chefe de estado. O chefe de estado faz pressão a cada departamento e cada departamento deve fazer bem. E a opinião pública faz a pressão a partir de baixo. De cima está o presidente da república e debaixo está a opinião pública. Então, a opinião pública é pura e simplesmente um parceiro do chefe de estado. E não tem que estar a trazer aqui o chefe de estado a ter que, não é, estar a guerrear com a opinião pública. Isto é um método errado. O chefe de estado é parceiro da opinião pública. A opinião pública deve dizer as coisas que os seus súbditos não lhe vão contar nos relatórios. e quem pode denunciar isso é a opinião pública. Porque os nossos jornalistas que tentam digamos assim denunciar certas situações são ameaçados, são presos, são agredidos. E são essas coisas que nós não estamos mais aqui para aceitar. e a Ariana diz isso que estamos a denigrir a imagem do país. Não. Isto é um assunto de casa nossa. Este é um assunto do nosso quintal, o quintal Angola. Só que o quintal Angola não está só em África. O quintal Angola estende-se até nas outras paragens da Terra de forma virtual e de forma física porque cada embaixada é território nacional e quando estamos dentro da embaixada os funcionários da embaixada não têm que estar aqui a nos mandar calar a boca enquanto estamos dentro da embaixada e conversarmos de forma pacata, de forma urbana dos problemas reais do país. Bom, esses são outros quintos mas vamos então analisar circunspetamente outras questões aqui. ela depois acrescenta e diz assim muitos têm comportamentos desviantes acabam por denegrir a imagem do país repetiu a segunda vez mas a coisa mais grave que a Ariana vai utilizar essa palavra não sei porque ela colocou essa palavra aqui muitos têm comportamentos desviantes nem sequer estarem informados do que se passa no país às vezes atrapalha e muitos têm comportamentos digamos que desviantes comportamento desviante epá me explica ainda como é que é esse comportamento desviante desviar como um comportamento desviante que é um comportamento que faz fugir a realidade ok espera só Ariana tu te lembras nas eleições quando havia campanha eleitoral nas vésperas nas vésperas da data eleitoral o que é que se passou com a TPA a TPA ele tinha uma regra cumprir tinha minutos equitativos a cada partido ok cada partido tinha direito àqueles minutos e cada partido tinha que utilizar aqueles seus minutos ora bem nós vimos que a TPA foi desigual teve um comportamento não apropriado mesmo o próprio contraditório na televisão não 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 contraditório. E essa é uma recomendação que nós deixamos aqui para que nas próximas eleições a TPA organiza-se melhor e ofereça uma festa à cidadania. A TPA não é só para o militante do MPLA. A TPA é televisão de todos os angolanos, de opiniões diversas. O que a TPA fez é um comportamento desviante. E não é o pacato cidadão angolano que está no exterior que não teve acesso àquelas informações e vem criticar, tu vais tratar ele de comportamento desviante? Agora vamos ver a resposta do presidente da República. Ela diz, pergunta ao chefe de Estado, há algum plano para se comunicar mais sobre a situação do país? Olha, eu não acredito, eu posso até colocar a boa fé no chefe de Estado, no aparelho do governo, em querer procurar comunicar melhor as suas realizações. mas onde o governo não fez bem, o governo não vai vir em público dizer, aqui não fizemos bem, então cidadão nos desculpe, nunca. Aquela parte compete aos jornalistas independentes e aos jornalistas jornalistas tendencialmente da oposição. Eles é que têm a função de vir trazer em público as opiniões que eles foram recolhendo, as investigações que eles foram fazendo, trazer ao conhecimento do público, a opinião pública. E em terceiro lugar, está a própria opinião pública, o cidadão em si, que é o usufruidor de todos os serviços prestados pelo Estado. As leis que são produzidas, a implementação das leis, a materialização das leis, os resultados materiais de todo o programa do governo. É o cidadão. Se o cidadão não ver, não sentir na pele, não sentir o conforto que o governo, o Estado, o governo, não está a dar conforto no sistema organizacional social, sistema de organização social, não funciona. Lógico que o cidadão não vai ficar contente. Agora, vamos então observar a resposta do chefe de Estado. Denigrem, acabam por denigrir a imagem do país porque não estão informados, não estão informados sobre o que se passa e, principalmente, sobre aquilo que tem sido o esforço do governo na busca de soluções. Comunicar mais, trabalhar mais. Há algum plano para se manter mais informada a nossa comunidade na diáspora sobre a situação do país? Sim. De uma forma geral, nós vamos procurar comunicar melhor e dar a conhecer ao mundo, não é? Portanto, e dar a conhecer ao mundo, no fundo, porque informação dirigida é um bocado difícil, não é? Primeiro. Primeiro ponto. Chefe de Estado, ela aqui, nessa pergunta que lhe foi feita de João Lourenço, responde em quatro fases. Em quatro fases. Primeira fase. Vamos procurar comunicar melhor e dar a conhecer ao mundo. Por que é que ele diz que temos que dar a conhecer ao mundo? E aí é onde ele responde, na segunda fase. A informação dirigida é um bocado difícil. De facto, o chefe de Estado não pode orientar ao Ministério da Informação para que as suas sucursais, as suas empresas, não é? Produzam informações dirigidas só para a diáspora. Não existe. A informação é geral, tem que ser generalizada. Ela tem que ser dada, tem que ser messa à disposição de quem quer que seja. E quem te disse que a TPA são os angolanos que assistem? A TPA não são só os angolanos que assistem, angolanos estrangeiros. Há estrangeiros que estão em casa dele, nem têm nenhum contato com angolanos, mas aquele dia lhe apetece. É para ver o que é que se passa em Angola assistindo à televisão angolana. Percebes, Arianna? Então, aproximadamente, quando fores elaborar as tuas perguntas, esteja muito atento e procura ser uma jornalista altamente profissional, porque, desta vez, meteste muita água, minha amiga. A informação tem que estar disponível a quem quiser acedela, não é? Nós vamos fazer um esforço muito grande no sentido de comunicar melhor, sobretudo de divulgar mais e melhor as nossas realizações, que não são poucas. durante este mandato que findou tivemos muitas realizações, não obstante aquele período meio-morto da Covid-19. Acredito que, neste mandato, teremos, digamos, muito mais realizações do que no passado. Tudo isso vai ser suficientemente divulgado. A terceira fase da resposta do presidente para a Arianna diz assim, a informação tem de estar disponível a quem quiser aceder. A informação tem de estar disponível a quem quiser aceder. Informação bem elaborada, metem no portal do governo. Olha, se nós formos nos sites dos nossos ministérios, uma pobreza de nada. Que informações nós vamos encontrar nos sites dos ministérios? E as pessoas que foram empregadas para trabalharem na área digital, na área de comunicação digital dos ministérios, o departamento de informática daquele ministério, o que é que ela faz? O que é que eles fazem? Não sabem simplificar, pegar os dossiês do ministério e tal, colocarem no site, divulgarem, atualizarem. Toda vez que houver conselho consultivo de cada ministério, trazer os resultados do conselho consultivo, toda vez que existir o conselho de ministros, além de ser publicado no Diário da República, tem que haver também o site do Diário da República. Desta forma, como diz a Ariana, todo angolano que está no exterior, não vai precisar de estar e pesquisar qual é o canal do Rick Stress, do MLS TV, ali do Mano do Brasil, o que é que disse, o Mongolete TV, o que é que disse, o Gicatetema, o que é que falou, o Calandula TV, o que é que disse. Não, ele vai diretamente no site e ele próprio recebe a informação. Os outros países, é assim que estão a funcionar. É por isso que eu primeiro publiquei aquela parte, onde eu critiquei os jornalistas e comentadores na TV Zimbo e de outras televisões, mesmo na TPA, que andaram a criticar o trabalho que se passa nas redes sociais, o trabalho que nós temos estado aqui a fazer. e nos chamam de arroaceiros, de criar confusão. Não, vocês não estão habituados ao contraditório. Para o desenvolvimento de uma democracia, para que uma democracia se torne madura, tem que haver o contraditório de ideias, de pensamentos. Nós não temos o mesmo pensamento. Não pertencemos à mesma escola de pensamento. Não pertencemos à mesma escola científica. Há quem estudou em Lubango, há quem estudou em Cabinda e professores de frente. Há quem estudou na Namíbia, há quem estudou na República Democrática do Congo. Há quem estudou nos Estados Unidos, há quem estudou na Rússia. Então, são ideias diversas. E tem que se pôr em confronto. Ok, meus senhores? Então, aqui o chefe de Estado sempre a se desmarcar das perguntas tendenciosas que a Ariana lhe levou para o presidente da República chegar aqui e falar à toa. Não, eu aqui, eu dou mesmo um aplauso ao João Lourenço nessas duas perguntas aí. João Lourenço aqui saiu-se bem, meus. Por mim, saiu-se bem. Há quem pode dizer, mas Álvaro está querendo defender? Não. Eu não sou fanático. Quando a coisa está bem, a coisa está bem. Quando a coisa está mal, a coisa está mal. Aqui no Bem e Haja, nós somos pelo bem. Nós fizemos análises críticas para o bem. E nós trouxemos também os nossos contributos para despertar a consciência. Essa é a função do Bem e Haja. Então, inscreva-se no nosso canal. Daqui a pouco vamos já ver a última resposta de João Lourenço e vamos ver a resposta na íntegra de João Lourenço. E quero já agradecer, tu que estás até aqui, até agora, a acompanhar este documentário. Então, vamos lá. Mas também é preciso que haja algum interesse das próprias pessoas em procurar informar-se sobre a situação do país. Portanto, o esforço deve ser recíproco. Por um lado, o governo comunicar melhor, mas por outro lado, cada cidadão individualmente, estando no país ou fora do país, procurar também haver um esforço de cada um em procurar informar-se melhor do que se passa no nosso país. A quarta resposta da segunda pergunta da senhora, o que diz João Lourenço? O Presidente da República recomenda para que o esforço de cada cidadão a título individual seja aquela de se informar. Eu vou dizer aqui as palavras taxativamente que João Lourenço disse. Ele disse, cada cidadão individualmente, estando no país ou fora do país, deve procurar também, haver, deve haver um esforço de cada um em procurar informar-se melhor do que se passa no nosso país. Olha, eu vou reformular aqui essa frase que desculpo, peço desculpa a vocês. Portanto, ele diz assim, Deve haver um esforço de cada cidadão, estando no país ou fora do país, em procurar informar-se melhor do que se passa no nosso país. Esta foi a última resposta que João Lourenço dá à Ariadna. Portanto, ele não descarta que existe, de facto, pouco acesso à informação preocupada, porque o governo produz pouca informação. Então, onde é que está a lumpenagem do homem da diáspora? Onde é que está a deslealdade para com o país, o homem da diáspora? É a insuficiência de serviço público que faz com que o angolano, que é o seu direito, reclamar, exigir. Então, não podemos exigir do nosso governo? O governo exige certos parâmetros, certos comportamentos, ele impõe certos critérios para a vida, a conduta do angolano. Lógico, o angolano também vai exigir, em função dos critérios que foram estabelecidos pelo nosso Estado, o cidadão também vai exigir, digamos assim, vai querer a satisfação no seu modo vivente, no seu comportamento. Ele responde com aquilo que o governo pede. Então, o governo também tem que corresponder aos incêndios do cidadão. É tudo aqui. Então, meus amigos, vamos na resposta concreta de João Lourenço e vamos depois concluir com as nossas recomendações à Ariadna. Isso porque muitos podem até contribuir para Angola, mas o facto de nem sequer estarem informados do que se passa no país, às vezes, atrapalha. E muitos têm comportamentos, digamos que, desviantes, denigrem, acabam por denegrir a imagem do país porque não estão informados, não estão informados sobre o que se passa e, principalmente, sobre aquilo que tem sido o esforço do governo na busca de soluções. Comunicar mais, trabalhar mais. Há algum plano para se manter mais informada a nossa comunidade na diáspora sobre a situação do país? Sim. De uma forma geral, nós vamos procurar comunicar melhor e dar a conhecer ao mundo, não é? Portanto, é dar a conhecer ao mundo, no fundo, porque informação dirigida é um bocado difícil, não é? A informação tem que estar disponível a quem quiser acedela, não é? Nós vamos fazer um esforço muito grande no sentido de comunicar melhor, sobretudo de divulgar mais e melhor as nossas realizações, que não são poucas. Durante este mandato que findou tivemos muitas realizações, não obstante aquele período meio morto da Covid-19. Acredito que neste mandato teremos, digamos, muito mais realizações do que no passado. tudo isso vai ser suficientemente divulgado, mas também é preciso que haja algum interesse das próprias pessoas em procurar informar-se sobre a situação do país. Portanto, o esforço deve ser recíproco. Por um lado, o governo comunicar melhor, mas por outro lado, cada cidadão individualmente, estando no país ou fora do país, procurar também haver um esforço cada um em procurar informar-se melhor do que se passa no nosso país. Então, cara Arianna, mais uma vez, nós achamos que tu estás a fazer o teu trabalho, estás a procurar a ti, digamos assim, te afirmar e porque até já tens um bom espaço, tens financiamentos, tens, sim, tens bons financiamentos, tens sponsorizações, das quais nós não temos porque nós fizemos com fundos próprios. Se tivéssemos financiamentos como tu tens, também talvez teríamos uma qualidade excelente e possibilidade de fazer um trabalho equiparado àquilo que tu fazes. mas não porque tens este privilégio e tens que trazer perguntas assim muito descostadas, perguntas desleais, perguntas que vêm pura e simplesmente para acender fogo e criar dificuldades entre o chefe de Estado e o cidadão do qual ele é o representante máximo. Ao contrário, nós temos que continuar a produzir um clima de maior aproximação entre o chefe de Estado e a cidadania. Tem que permitir, temos que dar espaço a que o cidadão se possa exprimir porque o Presidente da República é a última instância que cada cidadão tem para recorrer, pedir, não é? O último socorro. Então, o chefe de Estado não é um brinquedo. O chefe de Estado não é uma coisinha. O chefe de Estado não é uma função qualquer. O chefe de Estado é a função pública mais alta de um país e deve ser respeitado e quando nós temos acesso a fazer perguntas ao chefe de Estado devemos bem elaborar, medir as consequências que poderão produzir caso as nossas perguntas forem mal confeccionadas. E não só não devemos fazer perder tempo ao Presidente da República. Devemos levar perguntas consistentes, perguntas que de facto o chefe de Estado sinta-se motivado e com força dar uma resposta de qualidade, uma resposta ao nível. Eu penso que essas tuas duas perguntas não tiveram tiveram uma alta qualidade. É teu direito de fazer pergunta, fiz esta pergunta, não quero censurar por teres feito aquela pergunta. A nossa crítica é que as perguntas foram feitas de uma forma que não condiz com a verdade e de facto também não eram perguntas de nível a fazer ao chefe de Estado porque colocaria o chefe de Estado de facto numa situação embaraçosa perante a cidadania. E aqui fica o nosso parecer e a todos vocês amigos do Bem Haja muito obrigado por terem chegado até ao fim desta análise. Nós que estamos na diáspora nós não descartamos que somos o mesmo povo com aqueles que estão em Angola. Pura e simplesmente como diz a carta dos direitos humanos que cada cidadão tem o direito de se instalar em qualquer parte do planeta para poder viver e atingir os seus incêndios. Então para todo angolano que quiser um dia imigrar e fora de Angola ele tem este direito ninguém o pode impedir o próprio chefe de Estado tem esta consciência e é muito normal todo indivíduo tem o direito à dignidade. Agora uma coisa também que é de louvar é o apelo que o chefe de Estado faz em sermos patriota o criticar certos certas ações do governo não significa dizer não ser patriota o ser patriota é amar a pátria não é amar as suas cores e ser orgulhoso de ser angolano e todos nós temos orgulho de sermos angolanos é porque é por isso aliás que nós estamos aqui a gastar saliva a gastar suor a gastar as nossas energias para contribuir na abertura mental digamos assim no pensamento crítico para que então possamos todos nós alcançarmos o bem-estar que tanto almejamos depois das independências dos nossos países africanos bem-haja um chico coração estamos juntos e traremos outras documentações daqui em breve saja a a que a a a a a a a a a Obrigado.